O Pacaembu O Jogo Exclusivo Premiere, assista também ao vivo de onde quiser pelo Premiere Play. Doito, a emoção dessa luta você acompanha ao vivo e exclusivo só no canal Combate. Pelo e o Joel Carli vai pro ataque, se é pra fazer abafo, falta gente grande na área. Área, outra vez a bola passada pelo Gilvão, gigante o Gilvão dentro da área. Aí o Guilherme, pé direito, fez o levantamento, fechado, buscando o Paulo André. A bola ainda na área, Bruno Silva. Gabriel faz um toque de cabeça, do outro lado o João Paulo também. Chutão aqui pra frente. Agora o Jô chegou dividindo igual o João Paulo. João Paulo. O Bruno de Vasco e o Botafogo voltam a jogar aqui no Maracanã depois de quatro. E ainda não acho que seja conclusiva sobre o toque ser no braço ou não do Nenê. Vou ver essa reclamação também, né? Jogar nessa função e não conseguiu ainda... E no banco de Botafogo, chileno... Acesse botafogo.com.br Barra sou o Botafogo. O cara aí, Bresan. Separa onde dijiste, Fede. Impecável. Recupera a pelota. Botafogo, a metida de cabeça esperava. Quedou corto. Saca barrios. Llamam duas pelotas paradas que terminam sacando o barrio porque quedam cortos. No primeiro tempo. No final, o Botafogo vai jogar contra o Grêmio. Falando em Grêmio, o Grêmio está ganhando o Cruzeiro na semifinal. E lá vem o Roger. Ajeitou, bateu para o João Paulo junto com o Bruno Sil. Ou seja, buscar... Facilitou para a defesa. João Paulo de cabeça mais uma vez tira. Tentando o lançamento à frente para o João Paulo. Outro conhecido. Essa experiência vem pegar. Com essa juventude, é claro que o ideal seria o que foi. Carly manda para a frente. A pelota venia para Andes. El Tata González. Felipe Carvalho que intentava, queria... Respondia pegando-lhe com todo, Víctor Luiz. Agora, Bruno Silva e Felipe Carvalho. Por o meio venia, Vídez. Bruno Silva. Em 2014, eu falo de apartar três de corrido. Vai insistindo, Nacional... Joel Carvalho. Joel Carvalho tira de cabeça. João Paulo não consegue. Silva afasta. Rafael Moura vem para brigar com o João Paulo. A sobra do Botafogo. O Nacional do Uruguai, por uma vaga nas quartas de final da Libertador, ele não toma muito. Sete minutos que nós temos de jogo até aqui, sete minutos de paralisação em função das faltas, né, que foram cometidas. É, mas... Corinthians zero. Se você não tiver esse tipo de atenção, o jogo não vai andar mesmo, né. Brigou ali o Andrei Giroto com o João Paulo. Tá aqui do Víctor. Subiu ali o João Paulo, ficou procurando o bolo. Vai entrar aí no decorrer da partida. O Tígio, que ainda, todos os detalhes da rodada pra você, já já, no futebol. Moreno. Então, o gesto nosso do Daron, que era isso, dizendo que, não que a bola bateu no peito, mas que o... Põe, né. É. É, a gente pôde rever... Olha só que retorno importante. Autorizado, vai pra bola. Vitor Bueno levanta. O brasileiro. A ideia da diretoria é ter... Flamengo tem cinco gols marcados. São 23 anos, são nove jogos de invencibilidade do Botafogo. Nesse momento, esporte. Ela ficou no Rafael Pass. Antecipação do Pará. Everton. Melhor o João Paulo. E sete neste primeiro tempo. Alivaga na grande final do Campeonato Carioca. Pra enfrentar o Fluminense, que... Porque tá em si, fica com pouco espaço pra jogar. Aí o Cabinandes. Vai subir o João Paulo. A disputa com o Rapson ali pelo Fernandes. Levanta na área, Marcos Júnior divide lá com o João Paulo. Atrás. Vem o João aqui. Aqui de cabeça do Pablo. Segundo tempo, Pablo. E o clasificou para esta Conmebol Libertadores Bridgestone. E foi elegido... João Paulo. Balão por Aire. Acá está o zurdo Víctor Luiz. João Paulo. Sacou a pelota Fernando Mesa. Venia de México. Ya me contaram. Rueda do Brasil Eirao. Con un 63%. Mejores números incluso. Pedro Figueroa por dentro. Otra vez está Paredes. Vai somar Canchita González. El peruano. Arriba João Paulo. Todo. Se renueva automáticamente cada... 7, 15 ou 30 dias. Pero sem contrato, recarga e actividade. En lo que tiene que ver defensivamente para não correr mais riesgo. Pois tem muito tempo. Revolução de Barroso. Ou seja, para que vai navel. Vai subir João Paulo. Leona afasta. Casares brigando lá com João. E que queda de rendimento do Fluminense. Grafite. Vai lá brigar pela bola João Paulo. Ela fica... 42 disputados como mandante na competição. Hoje o manda é do Samba. Contratou ali o Gustavo Henrique. Copete também tocou. João Paulo de cabeça. Queno bate de primeiro. Goleirão bate para frente. Foi lá Otávio com o João Paulo. A bola sobra ali no meio. Jadson. Essa bola na área do Val de cabeça. A bola está viva na área do Santa João Paulo. Liga Moura que é o centro. Trepa João Paulo. Viene Grafite. Atento no arquivo. O partido sigue 0, Sirio. Para Sport. Sale Magrao. Cerrava João Paulo. Falta. Avançou pisando. Mais um chute que parou ali na marcação. Queno recebeu ali o quê? Se movimentando muito. Marcando muito. Então tem que buscar mesmo essa jogada de fundo. Do Grêmio, ponto net. Cruzado. Apareceu. Um corte no zagueiro Neres. A bola vai sobrando no rebote. Pressionado pelo Douglas. Faz a rejeição procurando o João Paulo. O domínio de bola da equipe do Santa Cruz. Bateu para o alto. Briga por ela no alto também o Kleber. Casim. Buscando na frente ali. O Tales. Desde o começo da semana. O time misto. Repetir a estratégia. Manter esse resultado. E torcer para que Figueirense, Curitiba ou Cruzeiro. Tem cá, Silveira, essa semana confirmou que depois dessa partida... De cabeça para o Danilo Dias. A bola está viva lá dentro. O Neubertre já tirou. Viu que o jogo goleiro tinha tocado na bola. Bem de levezinho, mas tocou. É, gente. Final de jogo tenso aqui em São Januário. O Vasco tentando pelo menos um... Chegou para recuperar ali. Manda a bola para frente lá o Muriel. Disputa de bola do Vitinho com o João Paulo. Contrigou. Diogo Marques tem informação para a gente. Conversei rapidamente com o médico do Internacional a respeito do Arthur. Ele passou andando aqui naturalmente. Montando um pouco, é bem verdade. E a suspeita missão é de um... Sobe o João Paulo, toca de cabeça. Tentando o lançamento à frente para o João Paulo. Outro conhecido. Essa experiência vem pegar com essa juventude. É claro que o ideal seria o que... Carly manda para frente. A pelota viria para Andes. Ele Tata González. Felipe Carvalho que tentava queria... Respondia pegando-lhe com todo, Victor Luiz. Agora Bruno Felipe Carvalho por o meio-veria, Viúdes. Bruno Silva, em 2014, habla de parter 3 de corrido. Vai incitindo o Nacional. Joel Carly tira de cabeça. João Paulo não consegue. Silva afasta. Rafael Moura vem para brigar com o João Paulo. A sobra do Botafogo. O Nacional do Uruguai, por uma vaga nas quartas e final da Libertador. Ele não toma muito. Nós temos de jogo até aqui. Sete minutos de paralisação em função das faltas que foram cometidas. Se você não tiver esse tipo de atenção, o jogo não vai andar mesmo, não. Brigou ali o Andrei Giroto com o João Paulo. Tá aqui do Victor. Subiu ali o João Paulo, ficou procurando a bola. Vai entrar aí no decorrer da partida. Mentira que ainda... Todos os detalhes da rodada para você. Já, já, no futebol. Molhano. Então, o gesto nosso do Daronca era isso. Dizendo que, não que a bola bateu no peito, mas que o... ...ponho, né? É. E aí, a gente pôde rever... Olha só que retorno importante. Autorizado, vai para a bola. Vitor Bueno levanta. O brasileiro. A ideia da diretoria é ter mais... O Flamengo tem cinco gols marcados. É. O Flamengo tem cinco gols marcados.